Bom dia, gente bonita! E aí, como vocês estão? Eu tô aqui, ó, fazendo um tofuzinho, dá pra ver? Junto com alho porol, meu café da manhã, que vocês adoram saber de café da manhã, né? Mostrar pra vocês meu café da manhã e vamos hoje fazer um bate-papo sobre veganismo. Vocês mandaram um monte de pergunta lá no meu Instagram, não repara a bagunça atrás que eu tô cozinhando. Ah, pra quem pergunta, que fala que eu uso cabelo solto pra cozinhar, gente, meu cabelo tá sempre preso pra cozinhar. Acontece que quando eu vou gravar pra vocês a parte de narrar a receita, eu já cozinhei. Então, eu me sinto à vontade pra soltar o meu cabelo. O povo vem aqui e fica comentando, ai, cozinha de cabelo solto, cai cabelo na comida. Não, não cai cabelo na comida. Aqui temos o quê? Uma mandioca pioca. Sabe, igualzinho eu fiz o de inhame, eu fiz de mandioca hoje. E vamos passar um café, né? Com a dorzinho de pano. Sente o cheiro aí comigo. Cheirinho de café coado. Então, daí aqui, nessa maravilhosa hilândia aqui de mandioca, eu vou colocar um pouco de hummus, pasta de grão de pico. Bem deliciosa, bastante proteína gostosa. Aqui. Vou colocar aqui também o tofuzinho grelhado, que eu tava grelhando, mostrei pra vocês, com um pouquinho de alho poró. Vou colocar um chile mais ou menos espalhadinho. E umas rondelas de tomate, né? Ai, que delícia. Muito bem, agora sim. Bom dia, cafezinho. Seguinte. Algumas coisas, algumas considerações sobre esse vídeo. Eu queria começar, comecei ele com o café da manhã, e aí vocês veem esse almoço que eu tô tomando de café da manhã aqui. Não é, não é, a ideia é ser um almoço, mas hoje acabou sendo porque acabei ralando muita mandioca. Eu fiz a mandioca igual a gente fez no vídeo do inhame, que eu fiz pra vocês uma, como se fosse uma massa de pizza. A mandioca dá pra fazer igual, então eu fiz com ela. E aí eu acabei ralando muita mandioca na hora, e depois que eu vou fazer com essa mandioca, vou fazer ela inteira, porque a coisa eu como só metade da panqueca e deixo pra tarde, né? Ficar pronta e tal. Panqueca, pizza, tapioca, o que você quiser chamar. Bom, enfim. Mas aqui, por que que eu comecei por esse café da manhã? E com esse tema de veganismo, né? Porque assim, muita gente veio com dúvida. Ah, como é que eu faço pra substituir, né? A carne, quanto que eu coloco de grãos e tal. E a ideia, gente, é o quê? É fazer isso aqui que eu fiz hoje. Todas as refeições, você tem que ter grãos nelas. Tem que ter proteína, né? Essa é a principal preocupação. Quando você decide virar vegetariano ou vegano. Porque é importante, é uma fonte importante. A gente precisa das proteínas. Mas não dá pra ficar numa nóia. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui. Fonte de proteína desse negocinho, peraí. Fonte de proteína que temos. A mandioca tem um pouco de proteína, tem. Mas quem mais tem proteína aqui? O homus, que eu passei por cima, lembra? E o tofu. Então é isso. Isso já é uma super base, assim, maravilhosa pra eu começar o meu dia. Se você malha, essa é a mesma quantidade. Não importa se você não malha. Eu também não malho. Mas eu sei que eu tenho que consumir proteínas. E eu gosto de consumir proteínas. Então eu me esforço pra colocar sempre proteína em todas as refeições. Vou tomar meu café agora. E assim que eu acabar, a gente senta e conversa um pouco mais sobre todos os pontos que vocês perguntaram lá no meu Instagram. Tem uma listinha aqui de perguntas pra responder. E eu tô ansiosa pra falar tudo, compartilhar com vocês tudo que eu descobri nesses meus anos de veganismo. E espero que eu te inspire de alguma forma. Bom, vamos lá. Conforme previsto, eu consegui comer só metade. Mas eu guardo, porque é a noite, né? Hoje é Páscoa. Aí fazer um almocinho de Páscoa especial pra nós, eu e as cachorras. E aí, à noite, eu volto com essa panquequinha aqui, né? Mais tarde, o lanche da noite. Enfim. É isso. Também é uma opção super proteica, super versátil, que você pode guardar na geladeira e comer mais tarde. Também tá aí. Bom, então. Vamos por partes. Dúvidas sobre o que vocês sempre me perguntam de café da manhã, né? Drica, qual foi esse leite? Já sei que tem alguém aí já, louco. Qual foi esse leite que você colocou no café? Então, eu gosto muito de tomar café com leite de coco, tá? E aí, eu gosto de tomar o leite de coco caseiro. Ou leite de coco puro, ou leite de coco com aveia. Que tem aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo esses links todos, tá? Esse é um vídeo pra ajudar vocês. Eu vou deixar um monte de link aqui embaixo na descrição. Então, leiam a descrição dos vídeos, que eu geralmente costumo deixar um monte de link pra vocês, que pode ajudá-los. Então, eu faço com muito amor. Leia com muito amor também, por favor. Então, esse leite que eu coloquei é esse aqui, da tal da castanha. Esse de hoje foi caju com coco. Por que que eu gosto dos leites da tal da castanha? Quando eu não uso leite de coco caseiro. Quando, às vezes, eu tenho preguiça de fazer. Ou, às vezes, não tenho os ingredientes de poxa, eu não tinha coco. Daí, eu não queria fazer um só de aveia. Daí, eu vou abrir um leite da tal da castanha. Eu compro isso aqui, uma vez por mês, deixo estocado, entendeu? Por quê? Porque ele é orgânico. E aí, aqui... Orgânico. Ai, não dá pra ler. Mas, moço, você não vai focar no orgânico pra mim, ó. Tá. Tá escrito orgânico aqui. Orgânico. E aí, eu peço uma vez por mês, chego aqui na minha casa e eu deixo ali de reserva. Quando eu quero tomar leite, tô com preguiça de fazer leite vegetal. Não tem leite pronto, eu uso esse. Por quê? Porque ele é natural, porque ele é orgânico, porque ele não leva nada de químico. E é isso que eu tento levar pra minha vida. Mas isso é o veganismo? Não, isso não é o veganismo. Isso sou eu, chata. Sempre fui assim. Sempre quis fazer as coisas mais caseiras. Sempre quis ter o mais caseiro. Então, assim... Eu gosto muito mais do leite caseiro do que do leite industrializado. Mas eu tenho a opção do industrializado, caso eu queira, caso eu precise, ele tá ali. Veganismo é sobre saúde? Não, não é sobre saúde. Veganismo é sobre a gente evitar, na maior parte do tempo, a gente evitar agredir os outros seres humanos, os animais e também a natureza. Daí entra num conjunto, assim, né? De meio ambiente. Porque eu acho muito difícil uma pessoa ser vegana e não... E começar a se... Eu comecei a me importar muito mais com o meu ambiente. Então, eu comecei a separar o lixo. A deixar, sabe? A pensar em outras partes além de mim. Antes que eu era realmente muito egoísta. Sendo bem sincera. Eu pensava no meu umbigo. Na minha carne. No meu... Eu sou vegana e hoje eu sou muito mais conectada com o todo. É isso que eu sinto sobre o veganismo. Mas é de cada um, né? Eu acho difícil a pessoa se tornar vegana, se conectar com a dor dos animais e não se conectar com a dor do meio ambiente, com o desmatamento e tudo. Eu acho muito difícil. Mas pode acontecer. Não sei, né? Bom, enfim. Mas aí... É... Veganismo é caro? Vamos falar sobre esses mitos, assim. Olha... É... O que eu posso te dizer. Ele pode ser caro. Pode sim. Não vou... Não vou aqui criar uma máscara. Ele pode ser caro. Qual a situação que ele pode ser caro? Quando você escolhe consumir tudo o que você consumia. Se você consumia muitos industrializados. Então, vamos supor. Uma pessoa que consumia no café da manhã. Uma manteiga industrializada junto com um peito de peru, junto com um queijo e um pão também industrializado. Tudo isso e consumia no café da manhã. Então, se você for considerar os preços de tudo, realmente vai ser um pouco mais caro. Por quê? Sei lá. Ou a manteiga ou o requeijão. Que você passava. Pensa assim. 90% da população... É... Vou colocar 90%, tá? 90% da população consome esses ingredientes todos de origem animal. 10% não, que são os veganos. Vou colocando 10%. Então, pensa qual que tem mais poder de barganha no mercado. Quem é que tem mais poder de negociação? Esse cara aqui, que tem 90% do consumo, ou esse cara aqui, que tem 10% do consumo? Com certeza, esse cara aqui. Ele produz em larga escala. Ele produz em grande quantidade. Ele tem muito público para consumir. Esse cara aqui, ele produz com o melhor custo possível, mas ele não pode, ele não investe numa puta fábrica, porque o público dele é pequenininho. Então, o equipamento dele é menor, produz menos. Também não adianta ele produzir mais, porque ele não vai conseguir trazer para esse público. Então, assim, tudo que você consome hoje de industrializado, sei lá, peito de peru, queijo, requeijão, manteiga, iogurte, leite mesmo. Tudo isso de origem animal é muito mais barato quando você consome de origem animal do que de origem vegetal, com certeza, quando a gente está falando de industrializado. Muito por conta desse mercado, né? E também por conta dos ingredientes, tipo, os animais são tratados como lixos, e aí, né, o leite, um leite de vaca vale nada no mercado. E daí você pega um leite como esse, que é um leite de caju, né, castanha de caju com coco. Coco é barato, castanha de caju nem tanto, né? Mas, enfim, também porque eles, como eles produzem em grande quantidade, essa é uma empresa grande, a tal da castanha, é uma empresa grande. Como ela consome em grande quantidade, ela consegue uma castanha a um preço menor. Mas, é isso, se você resolve ser vegano consumindo tudo que você consumia de origem animal, você quer reverter tudo pra origem vegetal, quer comprar tudo exatamente igual, quer comprar os industrializados, amor, realmente vai ser mais caro, né? Não tem muito como. É uma questão lógica, né? Mas, enfim, existem outras alternativas? Com certeza, né? Existem milhões de alternativas. E eu tô aqui pra te contar elas, assim. Na minha alimentação, é um mito de que o vegano é mais caro do que o não vegano. Essa é na minha alimentação. Por quê? Porque eu faço tudo em casa. Então, quanto que custa um coco? Três reais. Quanto que vai custar o litro do leite de coco? Três reais. Porque vai custar o coco mais a água, que é grátis, teoricamente, assim, né? E aí, então, tipo, se eu vou fazer um requeijão de inhame, por exemplo, que eu ensinei pra vocês. Meu requeijão de inhame, ele tem custo de três reais, né? E ele rende bastantão o requeijão que você compra no mercado. Aí eu vou falar sobre requeijão também de origem animal. Requeijão de origem animal no mercado, quanto que custa? Porra, custa uma pica, né? Outro dia eu tava olhando que era seis, sete reais um potinho de requeijão. Achei um absurdo! Pois então, e aí o vegano é caro? O meu, que custou três e cinquenta e rendeu o dobro daquele potinho de requeijão que você tem no mercado, então aquele de duzentos gramas e o meu de quatrocentos gramas, três e cinquenta versus seis, sete reais. Qual será que é mais caro, né? Tô, inverti o lado. Esse aqui é o lado vegano, esse aqui é o não vegano. Brinca, não confunde as coisas. Esse aqui é o vegano, esse é o não vegano. Então, esse meu de quatrocentos gramas e aqui o de duzentos gramas. Né? Esse é sete, esse é três e cinquenta. Então, é isso, assim, né? É muito relativo, porque depende muito do que você tá consumindo, né? Então, dá mais trabalho fazer tudo em casa? Dá. Dá mais trabalho fazer tudo em casa. Mas a gente tá numa pandemia, é um momento propício pra isso, não é não? Então, eu acho, se a gente não tá podendo sair de casa, vamos aproveitar e vamos fazer as coisas, né? Fazer as comidas. Eu acho que esse momento de pandemia é o melhor momento pra fazer uma transição. Se você pensa em fazer uma transição, esse é um dos melhores momentos que tem, porque assim, muita gente tem muita desculpa, né? Não é desculpa às vezes, desculpa a palavra, assim, não é desculpa. Mas é uma questão de que, às vezes, a pessoa tem que sair mesmo pra trabalhar, não dá tempo. E aí, ai, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Agora você tem tempo, porque agora você tá reclamando que não pode sair de casa. Então, aproveita esse tempo que você tem pra se dedicar aos alimentos, prestar atenção no que você come. Isso independente de você ser vegano ou não vegano, sabe? Presta atenção nisso. No que você come? Da onde vem o alimento que você come? Você conhece a origem de todos os alimentos? Você sabe realmente se não teve nenhuma exploração humana mesmo, que eu tô dizendo, no caminho, né? Então, presta bem atenção nisso. Começa a comprar de pequenos produtores, né? Se você puder ir até uma horta, colher, né? Ajudar o produtor a colher. É muito mágico quando você pode fazer isso. Eu, algumas vezes aqui, faço isso. Quando tem oportunidade, eu vou na horta. Eu colho junto, né? Porque aquilo é uma energia que vai entrar no meu corpo, que vai me alimentar. Então, isso me sustenta. Bom, vamos lá. Vamos falar. Vou direto para as perguntas de vocês. Vou tomar meu café, senão vai esfriar. Alguém me perguntou sobre substituições, tá? Então, a pessoa disse assim. Fala sobre a dificuldade de substituir ovos em receitas, principalmente em confeitaria. Então, meu amor, o que que acontece? Existe, sim, uma dificuldade em substituir ovos, principalmente em confeitaria. Por quê? Porque a cozinha vegana é uma cozinha à parte, né? Eu brinco assim que quando eu me tornei vegana, eu fui autodidata e eu fiz a minha escola. Porque, na verdade, assim, a maioria do que eu tinha aprendido na escola francesa, eu sou formada pela cordon blanc. Então, tudo que eu tinha aprendido na cordon blanc, não se aplicava, né? Porque o que acontece? Os ovos, por exemplo, eles têm cinco propriedades. Ele pode ser emulsificante, ele pode ser espessante, ele pode ser só para trazer riqueza, para trazer gordura. Então, ele tem várias propriedades e que, putz, como é que eu vou substituir todas essas propriedades que o ovo pode ter em uma só solução? Tipo, só gel de linhaça, acabou, essa é a solução. Não, não é assim, né? Não é assim. Porque o ovo, ele faz volume, ele é um produto maravilhoso. Mas que, na minha concepção hoje, não é para ser consumido por humanos, né? E aí, então, para tudo isso, sim, existe um ingrediente de origem vegetal. Mas daí, eu acho que não é um assunto para a gente... Eu posso abordar isso num outro vídeo e fazer alguns exemplos, junto com vocês, de substituições mesmo, de como que eu faço para substituir os ovos. Mas, basicamente, o que eu costumo fazer, tá? Minha estratégia, estratégia Drica de ser, de substituir ovos. Vou compartilhar com vocês, como é que eu faço. Por exemplo, um bolo. Ah, tem essa receita aqui, mas ela vai ovo. Alguém me passa, né? Geral, direto, eu recebo por mensagem alguma receita de bolo maravilhoso. Ai, Drica, tem esse bolo aqui maravilhoso, mas vai ovo. Como é que faz? Eu faço o quê? Eu pego a receita, daí eu vou lá e peço ela, fingindo que eu esqueci o ovo. Só risquei o ovo ali, faço o resto da receita normalmente e vejo se ela funciona. E aí, como ela vai se comportar é que eu decido, se ela deu certo, já deu certo. Pronto, só esquece o ovo que dá certo. Já falo para a pessoa, né? Agora, se não funcionar, aí eu vou avaliar. Por que que não funcionou? Será que faltou só líquido? Porque muitas vezes o ovo só entra na receita como uma parte de líquido. Como é o caso de bolo normal, né? Bolo de farinha de trigo normal, o ovo não tem nenhum papel ali. Se ele é misturado direto na massa, ele não tem papel nenhum. Então, ele tem um papel de ser líquido. Então, se eu substituir por qualquer líquido, qualquer leite, qualquer água, vai fazer o papel do ovo ali. Agora, se é uma receita mais específica, por exemplo, um pão sem glúten e que quem faz a liga é o ovo. Ah, então vamos estudar. O que que a gente pode colocar aqui? De repente, um gel de chia, um gel de linhaça, vamos avaliar. Qual é a quantidade? Não é uma regra, né? É receita, a receita tem que estudar. Então, por isso que eu brinco que a cozinha vegana é uma cozinha à parte, né? Tem técnicas à parte. Eu compartilho com vocês aqui diversas técnicas. Então, como tratar a castanha de caju, o tofu, eles são maravilhosos. Eles podem ser substitutos do ovo. A linhaça, a chia, tem vários caras. A goma xantana, né? Tem vários caras, o agar agar. Tem várias figuras, assim, figuras, vários ingredientes de origem vegetal que podem fazer esse papel. Que podem fazer esse papel do ovo, né? Nas receitas. Mas aí, é caso a caso, tá? É difícil? É complexo. Tem que estudar. Nada nessa vida é assim de graça. Tem que estudar. Então, é isso. Tem que estudar, tem que se empenhar, tem que, né? Infelizmente, pra gente, assim, na culinária, essa culinária vegana, ela é muito intuitiva. Então, é muito de erro e acerto. Não pensem em vocês que eu acerto todas as receitas. Eu já joguei muita comida fora. Infelizmente, mas não dava pra comer. Porque ficou uma gororoba, não deu certo. Então, infelizmente, às vezes tem que descartar. Aí, como eu disse já, uma outra pessoa me perguntou. Qual é a quantidade de grãos equivalente a um pedaço de carne que se deve consumir? Essa pergunta, eu vou te responder te trazendo uma reflexão, tá? Então, assim, quando você vai comer, você come carne, tá? Então, você vai sentar na mesa, você pesa o seu bife? Antes de sentar na mesa? Pra saber se o seu bife tem a quantidade de proteína suficiente que você precisa? Você pesa todos os ingredientes que você come e calcula na tabela nutricional? Provavelmente não, né? Então, não pira, amor. Você não vai conseguir fazer isso no veganismo, tá? Existe uma lógica, assim, de mais ou menos uma concha de feijão equivale a um bife. Então, se você comer, se você comia uma colher de arroz, uma concha de feijão e um bife, você pode comer uma colher de arroz, duas conchas de feijão, zero bifes e ei! Chegou na mesma proporção. Mas aí, é isso, né? Não é só no almoço, são todas as refeições, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Prestar atenção. O que eu acho, basicamente, sobre o veganismo trouxe pra minha vida é esse olhar cuidadoso sobre o que eu tô colocando dentro do meu corpo, né? Então, da onde tá vindo o tofu, né? Quem é uma família que produz esse tofu que eu tô fazendo? Ele é orgânico, né? Da onde tá vindo o leite? Ele tem exploração? Da onde tá vindo, sabe? Da onde tá vindo tudo, né? E eu tô sustentando alguma indústria que eu não queira sustentar? E acho que foi isso que o veganismo me trouxe. Que antes eu não tava nem aí, nem aí pra lixo, nem aí pra nada. Nem aí pra nada. Sendo bem sincera. Nem aí pra nada. Era McDonald's, era o que fosse. E hoje, não. Não. Eu escolho. Eu escolho. Não, não quero isso. Isso eu não quero na minha vida. Isso eu não quero, né? Não quero essa energia. Eu não quero isso. Então, assim, eu pirei no começo. Quando eu virei vegana, eu pirei bastante nessa história de quantas proteínas estou consumindo? Estou consumindo a quantidade certa de proteínas. Vou ter deficiência no meu corpo. E aí, eu pirei, coloquei no... Baixei um aplicativo no celular que eu colocava tudo que eu comia. Gente, isso é insano, sabe? Você pesar e você colocar dentro de um aplicativo tudo que você come pra você ver se tá consumindo a quantidade de proteínas e de calorias e disso e de aquilo que você precisa. Existe um profissional pra isso, né? E aí, a gente entra numa outra pergunta que alguém me falou sobre nutrição. Que era pra eu falar sobre nutricionista. Assim que eu decidi virar vegana, eu fui até uma nutricionista que não era vegana. E aí, o que que acontece? Qual é a primeira coisa que a nutri vai dizer? Ah, é errado. Quando a nutricionista não é vegana e ela não defende, não tem o mesmo espírito que você, é bem provável que ela vá dizer que é errado, que você tem que comer ovo. Que foi o que aconteceu comigo. Tá, fui embora com aquela dieta e joguei fora. Porque se a mulher não consegue entender quais são as minhas limitações, ela não serve pra ser minha nutre. E assim eu digo sobre médico também, sabe? Tipo, cara, eu acho que o médico tem que respeitar. Deu dizer pra ele assim, olha, eu não tomo remédio. E eu não tomo remédio. Não é porque eu sou vegana, é. Porque faz teste em animal. Mas não é só por isso. É porque remédio é muita química dentro do meu corpo. E aí eu não tomo remédio. E eu falo pro médico. Eu só tomo remédio em última situação, assim. Se eu realmente não puder de outra forma. Mas eu vou tentar todas as coisas, as medicinas alternativas que existem primeiro. E aí depois eu vou acreditar na medicina tradicional. Se eu tiver muito, muito mal, eu tomo esse remédio. Mas se eu tiver muito, muito mal. Porque a gente também é muito acostumado a sentir uma dorzinha. Sente uma dor de cabeça e vai lá e toma um remédio pra resolver essa dor de cabeça. Tá, mas e essa dor de cabeça? O que essa dor de cabeça quer dizer dentro do seu corpo? Já parou pra pensar nisso? Ai, Drica, meu Deus. Mas quanta filosofia, quanto mimimi por causa de uma dor de cabeça. É. É o seu corpo querendo dizer alguma coisa pra você. Se você toma um remédio, você tá silenciando o seu corpo e dizendo Cala a boca. Não tenho tempo pra você. Não tenho tempo pra sua dor de cabeça. E aí quando você diz isso pra você mesmo. Olha o tamanho do impacto que tem isso. Né? Eu não tenho tempo pra cuidar de você, corpo próprio. Se você não tem tempo pra cuidar do seu corpo. Você tem tempo pra quê? Né? Então a gente tem que ter esse tempo. A gente tem que ter esse olhar observador. Eu tô sentindo uma dor de cabeça. Será que eu comi alguma coisa que eu não deveria? Que ficou pesado? Que me incomodou? O que meu corpo tá sentindo? Senta, respira, faz uma meditação. Entende aonde é a dor. Que às vezes você tá sentindo na cabeça, mas a dor é em outro lugar. Né? Às vezes a dor é no coração. Às vezes é uma dor emocional. Você discutiu com alguém e ficou com aquilo preso dentro do seu coração. E aí isso veio refletir na cabeça. Né? A gente tem muita coisa emocional. Mas enfim. Eu tava falando sobre outro assunto e cheguei nisso. Mas aí, o que que acontece? Então eu acho, sinceramente, que é melhor uma nutri-vegana. É o que eu recomendo uma nutricionista ou um nutricionista vegano. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Recomendação que eu tenho de dois nutricionistas. Uma é a Júlia, que é a nutri-vegana, que é a Maria Júlia Rosa. Que, na minha opinião, é uma das melhores profissionais que tem no Brasil. Ela é muito, muito estudiosa. Ela tá sempre fazendo doutorados e mestrados e especializações. Estudando, viaja o Brasil inteiro estudando. Né? Agora ela tá fazendo uma especialização em Portugal. Então, é. E qualquer dúvida que eu tenho, ela é super nerd. É pra ela que eu pergunto. E o outro, que é o Paru, que ele é super conhecido. Ele é vegano há muito, muito tempo. Então, é um cara que te ajuda a desmistificar bastante essas questões. Então, eu vou deixar o arroba desses dois profissionais aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse, eles estão atendendo online. Desde a pandemia, começou a poder atender online o nutricionista. E eu acho que a partir de agora, vai seguir, vai continuar, né? É... E aí, como que eu vejo hoje... Como que eu via antes um nutricionista? Antes de ser vegana, como que eu vi um nutricionista? Eu vi um nutricionista como alguém que prescreviu uma dieta pra eu emagrecer. Eu sempre achava que era ligado ao emagrecimento. E hoje, eu vejo totalmente diferente. O que é um nutricionista? O nutricionista é um profissional ligado à saúde. O médico é um profissional mais da doença. Entende? Quando eu tô doente, eu vou no médico. Quando eu quero saber como tá a minha saúde, eu vou no nutricionista. Então, independente de ser vegano ou não, nutricionista é um profissional que a gente deve sempre frequentar. Eu costumo fazer as minhas consultas uma vez a cada seis meses, né? E aí, faço o exame de sangue, vejo como é que tá tudo e tal. Mas, é isso. É um check-up. Sabe aquele check-up que a gente, quando a gente tem plano de saúde, em geral, os planos de saúde pedem pra gente fazer um check-up de vez em quando? É isso. É esse check-up. Que é esse check-up. Fazer, então, exames de sangue, ver como é que tá a sua vitamina B12, ver como é que estão todas as outras vitaminas do corpo. Como que tá o seu corpo e o que você precisa mudar pra o seu corpo se readaptar naquilo e entrar na linha A. É isso só. Então, é por isso que eu acho que vale a pena um nutricionista vegano. Aproveitando já esse gancho de nutricionista, já vamos falar sobre suplementação. Muita gente me pergunta. Você suplementa pra mim? Se eu suplemento com B12, se eu suplemento com ferro, se eu suplemento com isso, com aquilo. Hoje, eu não suplemento com nada. Os meus exames deram tranquilos até agora. Mas eu tenho uma consulta com a Nutri amanhã. No caso, hoje é domingo. Amanhã, eu tenho uma consulta com a Júlia, que é a minha Nutri, que é a Maria Júlia Rosa, que eu falei pra vocês. Que ela é, o arroba dela é a Nutri Vegano. Eu vou deixar aqui embaixo. E a Júlia, bom, e aí a Júlia pediu uma série, uma porrada de exames, tipo 27 exames, sei lá. E eu fiz, consegui fazer tudo pelo SUS. E aí, eu fiz todos esses exames e amanhã ela vai me avaliar e vai ver se eu preciso de reposição de B12 ou não. Então, é exatamente isso. Se eu futriquei nos exames, não, eu futriquei. Porque eu não sei interpretar. Então, não sei se eu tô com deficiência. Mas eu tive alguns sinais de deficiência de B12 uns tempos atrás, um mês atrás, uns dois meses atrás, eu tive alguns sinais de deficiência de B12. Tava com a memória muito fraca, tava tendo muito formigamento nas mãos e meu cabelo tava caindo muito. Tava me sentindo fraca. E daí, o que eu fiz? Então, fui tomar uma injeção. É o indicado? Não, não é o indicado. O indicado é ir na nutre e tudo. Mas eu tava me sentindo fraca e eu precisava me fortalecer de novo. Tava me sentindo cansada do nada. Já acordava cansada. Então, eu fui, dei uma carga de B12 e pronto. Já tava melhor. Cinco minutos depois que eu saí da farmácia, já tava melhor. E aí, na mesma hora, eu já marquei uma consulta com a Júlia. Por quê? Porque eu tinha que olhar como é que tava todo o meu corpo. Não era só naquele momento. Naquilo ali, eu tratei no momento, né? Na hora. Tomei a injeção. Pá. Melhorei. Agora, vamos ver se o meu corpo tá precisando de mais suplementação. E aí, o que que acontece sobre suplementação, né? A B12 é uma bactéria. Ela é produzida por bactérias. Normalmente, no solo. Só que acontece que a gente destruiu o nosso solo. A gente usa muito agrotóxico, muito produto químico no solo. E aí, a gente acabou destruindo o quê? Essas bactérias que produzem a B12. Portanto, não temos mais B12 no nosso solo. Então, se a gente não tivesse feito tudo isso, se fossem as nossas avós. Minha avó, por exemplo. Se ela resolvesse virar vegana, ela não precisava suplementar B12. Só eu tô assim, né? Acho que ela não precisaria suplementar B12. Por quê? Porque na época dela, não tinha tanto agrotóxico no solo. Tinha as bactérias que produziam B12 ali no solo. Ela conseguia obter aquilo. Mas o que acontece? Veio o homem, jogou tudo isso de químico, né? Matou essas bactérias. E aí, hoje, como que acontece? Os animais precisam ser suplementados com B12. Então, se você come pedaços de animal. Se você come carne mesmo, literalmente. Você tá consumindo essa carne. Essa B12. Que foi suplementada no animal. Mas, você, mesmo você que come esse pedaço de carne. Precisa olhar como é que tá o seu sangue. Por quê? Porque pode ser que você esteja consumindo animais que não receberam suplementação. Ou, essa suplementação não teve tempo de espalhar pelo corpo do animal. Enfim, vários fatores. Você tem que olhar o seu corpo. Independente de você consumir produtos de origem animal ou não. B12 é uma vitamina que a gente precisa ter no nosso corpo. E que, às vezes, a gente não tem. E a gente precisa olhar se a gente precisa fazer suplementação. De todas elas. Não é só da B12. De ferro. De tudo. Tem que olhar se você tá precisando de alguma suplementação. Então, esse check-up é pra todo mundo. Então, essa história de. Ah, mas aí eu vou ter que tomar um remédio todos os dias. Eu não quero ser vegano. Então, amor. Talvez você tenha que tomar esse remédio mesmo sem ser vegano. Né? Daí, então. É uma questão de você quer cuidar da sua saúde. Ou, né? Porque é isso que eu tava dizendo. Você pesa todos os ingredientes que você come? Você pesa toda a carne que você come? Você sabe a origem de tudo? Você sabe... Né? Não. Não. Você só vai comendo, vai comendo. Aí, quando você resolve pensar. Ah, não. Mas, peraí. O vegano. O que o vegano precisa comer a mais? Porque eu como a carne. Quem foi que te falou que essa carne tem tudo o que você precisa? Quem foi que falou essa história? Não tem. Muito pelo contrário. Aí, a gente vai entrar num outro ponto. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa de Nutri aqui que eu posso falar. Que eu preciso falar. Ah, tem mais um pontinho sobre Nutri que aí depois eu passo por um outro ponto que eu quero falar, né? Uma pessoa me perguntou assim. Grávida que passa mal com vitaminas sintéticas. Ácido fólico e ferro. O que fazer? Meu amor, você tem que ir numa nutricionista. Eu sou engenheira de alimentos e chefe de cozinha. Eu não sei te dizer sobre grávida que passa mal com vitaminas sintéticas. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho a mínima ideia do que é uma vitamina sintética. Eu não tenho a mínima ideia quem foi que te prescreveu isso. E eu não tenho a mínima ideia como o corpo muda quando a pessoa tá grávida. Porque essa não é, não sou eu. Eu não sou uma profissional da saúde. Isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Recebi muitas perguntas nesse sentido. Vamos lá. O médico dá o remédio quando a pessoa tá doente. A nutricionista dá a dieta pra pessoa manter a saúde. E eu faço o que? Ensino como cozinhar com essa lista que a nutricionista fez pra ter saúde. Entende? Aqui, né? Cada um tem o seu quadrado. O meu quadrado tá em cozinhar, pessoal. Tá em fazer sabor. Em fazer isso aqui ser gostoso. Em te mostrar que isso aqui é uma refeição completa. Cheia de sabor, cheia de amor, cheia de proteína. Criar pratos ricos. Essa é a minha parte. Sobre a vitamina, sobre a sua alergia. É aqui, ó. Essas duas outras caixinhas. Se entra ainda... Se é saúde, quer buscar saúde, vai com a Nutri. Se tá doente, vai com o médico. E aí cada um no seu quadrado. Tá? Bom, vamos lá, então. Então, essas foram as perguntas, assim, que eu tava respondendo sobre nutricionista. Já falei sobre veganismo ser caro ou não. Aí agora chega assim, ó. A seguinte pergunta. Sobre a soja. Motivo de grande desmatamento no Brasil. O que você pensa sobre? Provavelmente essa pessoa fez essa pergunta. Porque me viu comendo soja nos meus stories no Instagram. Eu, às vezes, faço carne de soja. É... Então, deixa eu começar te perguntando... Te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Você acha mesmo que toda essa soja, que é o motivo de grande desmatamento no Brasil, você acha mesmo que essa soja, ela é pra alimentar os veganos? Você acha que existe toda essa quantidade de vegano pra comer toda essa soja que desmata o Brasil? Meu amor, a soja, 95% da soja que desmata o Brasil é pra alimentar o gado. É pra alimentar animais que os veganos não comem. Então, assim, essa é uma pergunta que me deixa extremamente triste, sabe? Porque é uma pessoa que come carne, faz uma pergunta irônica como essa, pra julgar, sabe? Pra vir aqui e dizer, tá vendo? Você é responsável pelo desmatamento. E é totalmente o oposto, né? É totalmente o oposto. Então, a minha carninha de soja é orgânica, não transgênica, né? Produzida especialmente, o meu tofu também é orgânico, não transgênico. Jamais, jamais a minha carne de soja e o meu tofu, eles não vêm desse subproduto do desmatamento. Mas a sua picanha, a sua carninha moída, eles vêm. Porque eles são pra alimentar os animais. Então, os animais comem soja, né? Comem trigo, comem milho. E aí, esses animais são feitos pra alimentar os humanos. Então, eles são criados pra alimentar os humanos, né? É uma indústria nojenta. Desculpa dizer assim, mas é uma indústria muito louca. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um documentário aqui embaixo também, pra você entender, que chama Causpirance. E pra você entender um pouco mais sobre isso, assim, sobre essa indústria total, né? Olhar um pouco a cadeia como um todo e entender que o vegano, ele tá aqui, ó. Ele tá fora dessa cadeia aqui, sabe? Essa cadeia aqui, ela é planta soja, desmata, alimenta os animais, mata os animais. É uma indústria que não tem fim. E explora, e explora, e explora todos os lados. Explora os animais, explora os humanos, explora você como cliente. Que a televisão fez a gente acreditar que a gente precisa da carne. A televisão fez a gente achar que a gente só vai ficar forte, que a gente só vai ter força se a gente comer carne. Sendo que, na verdade, não. A gente, nós, nós seres humanos, não precisamos de nada disso. Os animais precisam, tipo, os cachorros. Se você vira assim, os cachorros, como que você consegue diferenciar isso, né? Pega um osso, pega um osso de boi e tenta ruer ele. Sem sal, sem nada cru. Você consegue? Então, os animais conseguem, né? Os cachorros ficam loucos, eles adoram. A gente é muito apegado ao que a gente aprendeu. E aí, eu não tô... Entende, não tô te criticando. Eu só tô te dizendo que eu também era assim. E que a gente acha que a gente precisa da carne, mas que, na verdade, a gente gosta do sabor da carne, né? O sabor que a gente coloca nela. O tempero que a gente coloca nela. Porque o gosto da carne é o quê? Sangue. Se a gente gostasse de sangue, a gente comia carne crua. A gente não cozinhava ela. Então, a gente cozinha, a gente coloca um monte de tempero. E ainda assim, se a gente gostasse do sangue cozido, por exemplo. Tá, então você não colocaria tempero, né? Você comeria uma carne sem tempero, como os animais comem. E a gente não come. A gente não consegue comer, né? Porque tem gosto de sangue isso. Veja bem. Você não nasceu pra comer sangue. Você nasceu pra comer planta. Esse é o nosso destino. Plantas. Mas, enfim. Voltando que esse vídeo tá ficando mega longo, Drica. Vamos lá, então. É sobre família, né? Bom. Eu acho que já tô quase acabando, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mais duas perguntinhas aqui sobre família que a galera perguntou. Sua sobrinha pergunta sobre veganismo pra você? Se sim, como você fala com ela sobre isso? Então, acho que minha sobrinha, a pessoa tava perguntando. Eu tenho a filha de uma grande amiga que sempre vem me visitar. Sempre fica comigo. E, às vezes, eu mostro ela nos stories. O nome dela é Ananda. Ela é bem, bem linda. E ela é filha de uma das minhas melhores amigas. Então, é como se fosse uma irmã mesmo pra mim. Ela é como se fosse uma sobrinha mesmo, a Ananda. E daí, se ela pergunta sobre veganismo pra mim. Eu também tenho outros dois sobrinhos, filhos da minha irmã mesmo de sangue. E aí, então, vou responder um pouco mais nessa linha. Pensando nos três, né? Nos meus três sobrinhos. Uma de coração e dois de sangue. É um pouco complexo falar sobre isso com criança. Porque as crianças são muito sensíveis. E elas se apegam a tudo que a gente diz. Então, assim, eu, em primeiro lugar, tenho que respeitar os pais deles, né? Então, a minha amiga, por exemplo, ela não é vegetariana. A Paula, né? Que é a mãe da Ananda. Minha irmã de coração. Ela não é vegetariana. Ela não é vegana. Mas ela super entende. E entende. E me apoia. Tipo, não questiona as minhas escolhas, né? Então, assim, eu posso falar abertamente com a Ananda sobre isso é vegano, isso não é vegano. O que é teste em animal, o que não é. Ela pergunta, às vezes. Assim, é muito engraçado. Teve uma situação em que ela pediu pra mãe dela que ela queria comer frango. Tava com vontade de comer frango. E aí, ela não sabia que eu ia chegar na casa dela. E aí, quando eu cheguei, a mãe dela disse. Tá bom, Ananda. Tá aqui seu frango dela. Eu não quero. Aí a mãe dela. Como assim? Você pediu pra eu fazer a porcaria do frango. Agora eu fiz. O frango tá pronto. Você não... Eu não quero, mãe. Ela fazia assim. Aí eu entendi que tinha alguma coisa ali naquela relação que eu precisava sair de perto. Aí eu fui dar uma volta. Sei lá. Foi no jardim. E quando eu voltei, a Paula me disse. Você acredita que a Ananda não queria comer o frango na sua frente? Tava com vergonha de comer o frango na sua frente. Então, é isso. Ela tem oito anos. Ela entende exatamente o que é comer o frango. Ela entende exatamente o que é ser vegano. Mas por conta de hábitos que ela tem desde criancinha. Ela ainda não se conectou com isso. Mas ela já sente vergonha, sabe? Por comer na minha frente. Então, tipo... Ai, não quero comer na frente dela. Ela pensa assim, né? Então, aí. Essa é uma situação da Ananda. Que aí é o que acontece. Quando ela me pergunta, eu respondo, né? Porque eu tenho essa liberdade com a mãe dela. Porque eu sei que a mãe dela é super tranquila. E fala sobre isso quando for o caso. Tipo, um dia a gente tava conversando. Tava bem tranquila mesmo na casa dela. E ela tava dizendo que ela gostava de comer coração de galinha. E daí eu disse pra ela. Cada coração que você come é uma galinha que morreu. Como? Falei, é. Você acha que uma galinha tem quantos corações? Então, cada coração que você come é um bichinho que morreu. E daí ela chegou a chorar, né? E a mãe dela tava junto. E a mãe dela falou, é, é isso mesmo. Então, se você quer comer o coração. Você tem que entender. Né? Qual é o que... Da onde vem o coração. Então, eu... Essa... Eu acho que é isso, assim. Como eu sei que a mãe dela fala isso abertamente pra ela, eu também falo. Já os meus outros sobrinhos, que são sobrinhos de sangue, filhos da minha irmã, não tem esse mesmo diálogo aberto. Entendeu? Porque a minha irmã é um pouco contra o veganismo. Não entende muito. Eles comem carne, né? Comem todos os bichos. E eles não entendem muito, né? Essa minha questão. E até criticam um pouco. Então, com eles, os meus sobrinhos de sangue, eu não falo muito não. Sabe? Porque se eu falar, ainda vai ser motivo pra briga, pra vir falar que eu fui falar isso pros meus sobrinhos, que eu não deveria ter falado. Porque a criança realmente entende e absorve aquilo que você tá dizendo, sabe? E aí, pra muitos pais, isso pode ser uma dificuldade. Por exemplo, se os meus sobrinhos de sangue... Agora, se eu começo a falar sobre veganismo pra eles, eles podem começar a questionar as escolhas dos pais. E isso pode incomodar dentro da casa deles. Então, uma coisa que eu não quero é atrapalhar a harmonia familiar, né? Tipo, não. Então, eu fico quieta. Né? Às vezes me dói. Às vezes é bem difícil ver. Tipo, o meu sobrinho mais velho, quando ele era pequeno, ele não aceitava carne. Ele não aceitava. E foram enganando ele. Ele nasceu vegano. Ele não aceitava leite. Ele não aceitava carne. Ele não aceitava várias coisas. E daí, com o tempo, foram colocando uma carne moída, uma carne triturada na comida dele. Ele foi suportando aquele sabor. Hoje, ele pede por uma carninha. Então, me dói o coração? Dói. Mas quem sou eu pra interferir na criação de um filho? Eu sinto muito isso, assim, sabe? Veganismo é um assunto muito delicado. Que se você comenta ele como uma pessoa que se conecta muito fortemente com tudo, como é o caso das crianças que se conectam muito fortemente com a natureza, isso pode causar algum impacto. Então, tem que tomar cuidado com o que fala pras crianças, né? Se você não quer causar briga com os pais. Porque, por exemplo, se eu falar com meus sobrinhos isso, meus sobrinhos de sangue, minha irmã vai ficar puta comigo. Porra, o que você tá vindo falar pros meus filhos? Sou eu que decido o que falo pra eles. Tá certa? É ela que decide mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? E daí, uma outra pessoa perguntou quais os benefícios para a saúde de ser vegana. Minha família não entende. Bom, meu amor, o que que acontece? Eu acho que é muito mais fácil a gente falar sobre o que faz mal do que a gente falar, do que a gente mostrar pelo bem, né? Então, assim, tem vários artigos. Tem o documentário, que é o What's the Health, que ali você pode, vou deixar ele aqui embaixo também na descrição do vídeo. Ali no What's the Health você pode ver várias situações em que o seu corpo é prejudicado pelo consumo de ingredientes de origem animal. Por exemplo, já é provado, provado, comprovado, que embutidos como peito de peru, salsicha, linguiça, presunto, todos esses embutidos, eles causam câncer. E aí? Isso já foi publicado. E as pessoas seguem ignorando. Então, assim, né? Como é que você vai falar pra sua família? Família, e assim, tem um outro lado que eu já falei sobre aquele vídeo, naquele vídeo de cinco passos pra uma transição tranquila. Esse é um fator que eu falo. Pra que você vai contar? Não conta, não. Deixa quieto. Guarda pra você essa informação. Tipo, vou virar vegano. Tá bom, só começa a diminuir. Não coloca a carne no prato. Começa a diminuir. Começa a buscar suas próprias fontes. Não fica falando pelos quatro ventos, porque quando você começa a falar, você abre, quando você conta pra alguém alguma decisão sua, a impressão que a pessoa que tá ouvindo tem é que você tá pedindo um conselho. Já reparou isso? Quando alguém te conta alguma coisa, o que você acha? Que a pessoa tá te pedindo um conselho, não é? Então, e às vezes você só quer uma escuta empática, né? E daí, então, essa escuta empática não acontece todas as vezes, né? Qual é a escuta empática? Putz, que legal. Decisão legal, né? Seria uma escuta empática. Mas a família não consegue. Por quê? Porque vai além dos limites deles. Eles aprenderam a vida inteira que precisa comer carne, que precisa tomar leite, que precisa isso, que precisa aquilo. Então, quando você fala pro seu, né? Pro seu, pra sua mãe. Quando você fala pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, não sei o que, vou virar vegano. Nossa, mas é muito radical, você não acha? Então, assim, não fala. Se você não acha radical, se você não quer ouvir a opinião do outro, se você não quer ouvir a opinião do outro, não fale. Guarde pra si. É isso. Tal, tal. Vou comer menos. Vou cuidar. E tal. Quando você tiver sua casa, né? Longe da sua família. E você sentir quando eles te perguntarem. Porque quando a gente fala, sem a pessoa perguntar, é aquilo. A pessoa acha que você tá querendo um conselho. Então, se você não fala, ela só começa a observar. E daí ela vem perguntar. Ela, eu observei que você tá comendo menos carne. Você tá querendo virar vegetariano? Putz, eu tenho pensado nessa possibilidade. Eu tenho estudado bastante. Tenho visto que faz bem pra saúde. Que eu tava sentindo que o meu corpo tava precisando. Daí você consegue se justificar, entendeu? Aí você consegue trazer uma abordagem. Mas se você chega falando, a pessoa acha que você tá pedindo um conselho. Daí ela vem te dar um conselho totalmente o oposto. E se a sua família não entende os negócios da saúde, os benefícios da saúde. Você pode convidá-los a assistir algum documentário com você. Ou, por exemplo, a minha família entende o negócio da saúde. Já falei 500 vezes. Todo mundo entende. Todo mundo sabe. Mas todo mundo quer continuar no limbo. Quer continuar no lado não vegano. Porque o vegano é muito difícil. Eu acho muito difícil. Tá. Tá tudo bem. Quebrar padrões é difícil. Mudar hábitos é difícil. Viver é maravilhoso. E é isso. Se conectar com a sua frequência, com a sua essência, é maravilhoso. Então, eu sou mil vezes mais liberta depois que eu virei vegana. Que antes. Antes eu me sentia... Tem alguma coisa me apertando. E aí eu sou livre, sabe? Tipo, eu me sinto mais leve. Me sinto mais livre. Me sinto causando menos impacto. No meio ambiente, no todo. A última coisa que me pediram para falar sobre as dificuldades no trabalho como chefe. Olha, é difícil é. Não vou dizer que é muito tranquilo, não. Porque não é verdade. Por conta de toda essa sociedade formada em volta da indústria da carne. Criou-se uma ideia de que o chefe de cozinha só é chefe de cozinha quando ele sabe cozinhar carne. Isso é um mito total. E ficou provado que isso é um mito. Na minha participação no Masterchef, que teve uma prova lá. Que tinha que acertar os pontos das carnes sem poder experimentar. Só com o dedo e o cronômetro e o tempo e tudo. E eu fui uma das que mais acertei os pontos das carnes. Ou seja, eu sei cozinhar a carne, mas eu não quero cozinhar os animais. E eu sei porque eu tive que aprender. Mas que hoje em dia eu desaprendo. Já desaprendi, já nem sei mais. Porque eu já nem quero mais cozinhar isso. Já nem faz sentido. Isso não é alimento para mim. Isso não é comida para um ser humano. Isso não é comida. Bicho não é comida para mim. Então, não faz sentido assim, sabe? E aí eu acho isso. Que também tem toda aquela história de que... Bom, vamos lá. Esses veganos... Então, peraí. Chef vegano? Isso não existe. Chef vegano, né? Porque o cara não sabe cozinhar carne. Ele não é chefe. Então, isso vem muito daquela parte do machismo, não é não? Daquela sociedade machista em que, nossa, o homem sai para caçar. E não sei o que, não sei o que lá. A mulher tem que cozinhar. Não sei o que. Então, o chefe de cozinha tem que saber preparar o que o homem caça com... Sabe? Porque vai honrar a morte do animal. Que porra é essa? Honrar a morte do animal. Onde já se viu que você honra a morte de alguém comendo o corpo de alguém? Então, assim... Tá? Minha avó morre agora. E daí, agora eu vou pegar e vou honrar a morte dela. Vou comer a carne dela. Da onde você tirou isso? Da onde que tiraram isso? Essas ideias de que... Ah, eu vou cozinhar muito bem cozido para honrar a morte do animal. Foi um desperdício o animal morrer para você fazer ele mal feito. Que porra é essa? Quem inventou isso, Paola Carosella? Me lembro muito de quem fala muito isso. A Paola Carosella falava isso no Masterchef. Então, que porra é essa, cara? Não tem nada a ver com isso. Honrar a morte de um animal é um animal que morre. Normalmente, no planeta, na Terra. Foi lá, foi mordido por um outro animal. E aí, outros animais estão comendo. Isso é o ciclo natural da vida. E não você pegar um animal, confinar ele a vida inteira. Fazer ele comer grama e ração sintética e soja. Fazer ele comer isso a vida inteira. Para ele engordar mais rápido. Para você pegar e matar ele antes do tempo. Ele viveria 30 anos. Mas você mata ele com um ano de vida. E aí, depois você cozinha ele para honrar a sua morte. Vá para a puta que pariu. Que porra é essa? Desculpa a tanta quantidade de palavrão. Você não está acostumado com isso. Mas isso é algo que me deixa revoltada de verdade. Não existe isso. De cozinhar um animal é honrar a sua morte. Não existe isso. Assim como, ai, também vou... Não, não. Não existe. Não existe. Tá? Então, essa é a minha maior dificuldade como chefe de cozinha. É lidar com isso e não ficar tão nervosa assim quando acontecem essas situações. E a minha missão mesmo é mostrar que existe muito sabor e proteína. E tem tudo o que a gente precisa nas plantas. E eu acho que a partir do momento que eu começo a expressar isso desde o meu coração para fora. E não a partir das minhas lágrimas e da minha revolta como aconteceu agora. Vocês viram agora? Cinco minutos atrás estava aqui puta. Quando eu deixo esse meu lado brava aflorar, eu não consigo acolher todas as pessoas. Quando eu me acalmo e mostro para você qual é a minha fraqueza, minha fragilidade é essa. Conseguir conceber que isso existe. Que tem alguém falando uma merda dessa e só respira e deixa fluir, sabe? Deixa passar. Então, é isso, assim. É difícil. É difícil lidar com chefes que falam merdas e que me julgam como não profissional por eu não cozinhar animais. Essa é a minha maior dificuldade. Mas que isso também eu venho conseguindo através da comunicação não violenta. Eu venho conseguindo através de estudos que eu tenho feito sobre comunicação. De como me comunicar de uma forma mais efetiva. Para não ofender o outro lado e não ofender a mim mesma. E transição para o vegetarianismo e para o veganismo. Amor, é só você querer. É só você querer, sinceramente. Você viu aqui meu café da manhã. Você não precisa de queijo. Você não precisa de leite. Quando a pessoa está falando vegetarianismo, ela está falando de ovo lácteo vegetariano, tá? Então, ovo lácteo para vegano. Você já fez a maior parte. Você já tirou a carne. Você já tirou o peixe, né? O frango. Que eu acho que isso é o que está mais enraizado nos hábitos da gente. Então, agora essa outra parte é só uma questão de terminar com queijo. Se você não viu esse vídeo ainda de como terminar com queijo, assiste o meu vídeo das 5 passos para uma transição tranquila. Lá eu falo bastante sobre isso. Sobre terminar com queijo. E aí você vai entender tudo isso. Eu acho que o que mais te prende é o queijo. Quando você fala de ovo lácteo para vegano, o que mais prende é o queijo, né? Poucas vezes o leite, porque o leite existem várias alternativas. Mas o queijo, isso é porque você está viciada nesse relacionamento abusivo que o queijo te prendeu. Aquele queijo derretendo da Pizza Hut, te pegou pelo estômago, te pegou pelo olhar. E não é isso que é para você. Só você, então, se desconectar disso. Aos poucos. Vai aos poucos se desconectando, igual você terminar com o namorado. Vai lá e termina com queijo. Assiste esse vídeo. Vou deixar aqui embaixo também na descrição. Gente, esse vídeo ficou super longo. Cachorros entrando e saindo o tempo inteiro dele. Vocês podem perceber. Mas eu acho que foi um bate-papo bem legal, assim. Eu acho que a gente abordou quase tudo sobre veganismo, né? Que a gente poderia abordar. Mostrei meu café da manhã para vocês. E é isso, assim. Desculpa ter ficado um pouco nervosa, até. Mas é assim. É isso. Também posso mostrar. Posso mostrar para vocês quais são as minhas fraquezas. Quais são as minhas fragilidades. Quais são as coisas que me incomodam também. Eu acho que está tudo bem. Que a gente pode também se abrir, né? Você também pode se abrir para mim. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa. O que eu posso desejar para você é que possa nascer dentro do seu coração uma estrelinha dourada. E que possa se conectar com todo o poder e abundância que existe no universo. Para que a gente possa se conectar com a luz nesse momento. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito complexo. Perdendo muitas pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas no meu Instagram. Assim, realmente buscando por ajuda. Drica, perdi minha irmã. Perdi meu marido. Me ajuda. Reza por mim. E eu tenho rezado por todos nós, né? No vídeo passado aqui, todo mundo... Muita gente compartilhou seus sonhos, né? Do vlog da semana passada aqui. E eu coloquei nas minhas orações todos os sonhos de todas as pessoas. Foi bem lindo. Escrevi todas elas no papel, assim. E na hora que eu fui fazer as minhas orações. Na hora que eu ia fazer as minhas orações durante a semana. Eu me conectei com todos vocês. Então, o que eu posso dizer é que vamos nos conectar sempre, né? E que nessa Páscoa possamos nos conectar à distância. Eu com vocês. Vocês com a família de vocês. Eu com a minha família. Todo mundo possa se conectar na luz. Com tudo de melhor que está por vir para nós. E aceitar. Gente, a palavra mais importante do momento é aceitação. A gente tem que aceitar as ordens divinas. A gente tem que aceitar o que está vindo lá de cima para a gente. Se os anjos, Deus, como você quiser chamar. Decidiram levar alguém querido seu. Aceite. E honre a sua vida aqui. É o que a gente pode fazer de melhor por nós e pelo planeta. Honrar a nossa vida aqui. Honrar, agradecer. Não se deixar bater pela tristeza. Vamos lá com alegria. Respirando, vibrando. E assim a gente vai chegar onde a gente quer. Mas não adianta a gente começar a vibrar no medo. Vibrar na tristeza, na escassez. E vai cada vez pior. Então, luz. Vamos vibrar na luz. Que seja lindo o nosso domingo de Páscoa. Desejo uma Páscoa incrível para todos vocês. Para todos nós. Beijo. E até semana que vem.